O item 28 é o processo RT8500, 12-2004, dígito 18. Definição do cronograma de implantação da PCH linha parecida otorgada a Cogerva linha parecida em RGSA, localizada nos municípios de Serro Grande, Liberato e Salzano e Novos Trindades, no estado do Rio Grande do Sul. O diretor relator, Dr. Reive Barros. A PCH linha parecida foi otorgada a Cogerva linha parecida em RGSA, por meio da resolução autorizativa 3071, com operação comercial prevista para 2014. Em 13 de dezembro de 2013, a requerente sagrou-se vencedora do leilão A-5, nº 10, de 2013, com início de suprimento previsto para 1º de maio de 2018, nos termos da portaria MME 234, de 9 de julho de 2013. Em 25 de maio de 2014, por ocasião da 9ª reunião pública ordinária de diretoria da ANEL, foi homologado o resultado e adjudicado o objeto do leilão de energia nova, nº 10, de 2013, as proponentes vencedoras relacionadas ao despacho nº 722, de 25 de maio de 2014, incluindo a PCH de linha parecida. Em 13 de maio de 2014, por meio do memorando 60 de 2014, a Comissão de Licitação encaminhou aos autos do processo para a superintendência de concessão e autorização de geração, ressaltando que, para fins de implantação do empreendimento, deverão ser respeitados os marcos descritos nos cronogramas físicos, habilitados pela EP, conforme a edital do leilão nº 10, de 2013, e a portaria MME 1514, de 2011. Em 28 de julho de 2014, mediante a nota técnica 274, de 2014, a SG concluiu a instrução da matéria, encaminhando o processo para a deliberação da diretoria colegiada. As minutas de resoluções foram analisadas e chanceladas pela Procuradoria-Geral. Em 4 de agosto de 2014, o processo termo e distribuído é o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de alteração de cronograma, cujas resoluções autorizativas foram examinadas pela Procuradoria sob o aspecto de legalidade. A matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com o respectivo edital, o cronograma de implantação do empreendimento deve ser aquele apresentado na habilitação técnica realizada pela EP. Assim, considerando os marcos apresentados na habilitação técnica, conforme quadro apresentado na nota técnica 274, de 2014, faz-se necessária alteração dos marcos no alto de autógrafo de forma a ficar ajustados à habilitação técnica. A SCG também acrescentou que houve a apresentação da garantia de fiel cumprimento nos termos do edital do leilão 10 de 2013. Não foram encontrados registros de inadimplências em nome da interessada ou dos integrantes de sua cadeia societária. No sistema de controle das áreas de fiscalização da ANEL, também foi verificado que a composição da cadeia societária da empresa Cor-Gerva-Linha Aparecida-Energia-SA está devidamente preenchida no sistema disponibilizado na página da ANEL na internet. Assim, não identifico, óbvio-se, a definição do cronograma deste empreendimento, de acordo com a determinação da portaria 1514 do Ministério de Minas e Energia e das cláusulas do edital. Pelo exposto, considerando o que consta no processo 48.500.000.12.2004, dígito 18, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que visam alterar o cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica de linha Aparecida. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Bem, voto com o relator. O Procâmico de Teoria decidiu, na forma da minuta de resolução autorizativa, que visa alterar o cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica de linha Aparecida. Próximo item.